Olá pessoal, tudo beleza? Giovanni aqui da Junco Design, Móveis e Decoração. Após passar o pedágio aqui e no sentido a Monte Alto, estou fazendo um percurso agora para a cidade de Jabô de Cabal, onde vai ser feita uma entrega de três lindos sofás em junco preto, com os estofados de coisa mais linda. Olha a altura que eu estou, pessoal. O negócio aqui é alto, hein? Nessa região de Monte Alto, na entrada da cidade é uma subida aqui, ó. O que lembra disso aqui? Lembrando um pouquinho de Campo do Jordão, em breve vocês vão ter uma matéria aí completa da cidade de Campo do Jordão, onde a gente foi lá, da cidade turística e desfrutamos das belezas naturais daquele lugar top. Então, pessoal, fiquem ligados em todas as novidades que a gente vai estar compartilhando com vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.